Celebramos hoje o quarto domingo do tempo comum e ao pensarmos nessa realidade do tempo comum e a quinta igreja vem nos ensinar neste tempo, nós sempre devemos nos lembrar que estamos no nosso caminho de conversão sempre e estamos aprendendo a viver a nossa religião ao mesmo tempo em que vivemos, nós aprendemos sobre nosso caminho durante a caminhada, nós não estamos aqui simplesmente ouvindo e depois decidimos o que vamos fazer, nós já aqui estamos vivendo a nossa vida de fé, ao celebrarmos a Sagrada Eucaristia nós fazemos dela parte da nossa vida, nossa caminhada lá fora coincide com a caminhada que dentro fazemos, sempre que separamos essas coisas, alguma coisa está errada, sempre que aquilo que é aqui proclamado vivido, professado, proclamado da nossa fé, da nossa vida de fé, sempre que isso não é vivido lá fora, nós devemos parar de pensar e é claro, na nossa intervenção isso quase sempre acontece, aqui falamos do perdão sem medidas, o quão difícil é perdoar, aqui falamos do amor, entrega tudo, não pede nada em troca, Cristo, não para meditarmos sobre Ele, mas para vivermos com Ele, é nossa vocação também, e quão difícil é também passarmos por isso, a vivermos isso, é amarmos, perdoarmos, sermos solidários e viver como Deus quer que vivamos. No tempo comum temos a oportunidade sempre de pensar na nossa caminhada, na nossa vida, aprendendo quem é Deus e quem nós somos. Este ano estamos lendo do evangelista Lucas, Lucas escreve primeiro a vida de Jesus e dos seus discípulos, para nos ensinar quem é Ele, quem é Jesus. Depois ele escreve um outro livro, os Atos dos Apóstolos, para falar da vida daqueles que seguem Jesus. Jesus continua com eles, vivo, vivo, na vida da igreja, o corpo de Cristo, nós, a sua igreja, um, os Atos dos Apóstolos falam disso, da nossa realidade. E nós, quando ouvimos o Senhor falar, quando ouvimos o que Ele fazia, onde Ele estava, a quem Ele se dirigia, nós aprendemos também sobre nossa vocação, nossa vida, nosso chamava. Em poucas palavras, apesar de ter dito muito já, aqui nós ouvimos o que nós devemos viver, ao mesmo tempo em que reconhecemos que nós não vivemos bem esta realidade. No evangelho, quando ouvimos Jesus repreender alguém ou falar uma verdade que não é muito bem recebida, nós não criticamos aqueles que não receberam, nós somos, podemos ser, corremos o risco de serem eles. Hoje temos a continuidade do evangelho da semana passada, inclusive, os últimos versículos que lemos na semana passada são repetidos agora, hoje se cumpriram essas palavras. Vocês lembram das palavras? Jesus foi na sinagoga, abriu o rolo, o livro de Isaías e proclamou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para proclamar a boa nova, o evangelho, a boa notícia, o evangelho aos pobres, a libertação aos cativos, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, prisioneiros, a anunciar um ano de graça da parte de Deus. A grande promessa de Deus, o livro de Isaías, o Messias, o libertador, o que restauraria a ordem das coisas e a paz, é isso que Ele veio fazer. E aí Jesus fecha e diz, hoje se cumpriu essa passagem, todos estão com os olhos fixos nele, admirados pelas palavras cheias de um canto que sai da sua boca. Sim, é isso que queremos, mas peraí, ele não é o filho do José? Ele não é aquele rapaz que cresceu no meio da gente? O Messias? Nós não sabemos de onde ele veio, ele é um grande, triunfante rei que viria para trazer a libertação, tudo o que a gente quer que aconteça, ele vem fazer. E aí Jesus disse para eles, sem dúvida vocês vão me repetir o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Jesus era mais um pobre de Israel, esperando e necessitado de libertação, como eles, ele precisava da cura de Deus, o Messias que viria. Ele disse que ele é o Messias naquele momento e disse para eles, olha, vocês devem estar pensando, você é um pobre tão como o nosso, não tem onde cair morto. Como assim? Você, você é o filho do José, médico, cura-te a ti mesmo. E Jesus diz umas verdades para eles, que Deus age de modos, de maneiras que nós não compreendemos. Deus veio, ele dá dois exemplos, muito difíceis para entender, um leproso não judeu que é curado, uma viúva na cidade de Sareta, uma estrangeira, que é ajudada por Deus. Eles se irritam com aquilo porque Jesus fala, Deus age de modos, estranho muitas vezes. Ele não faz as coisas como nós queremos. Deus faz o que ama. Fazer algo por alguém que não é do povo de Israel, significa que Deus não está trocando nada com eles. Deus não está naquela lógica que eles tinham, de que se vivessem a religião, se fizessem as coisas certas, eles receberiam algo em troca de Deus. Não, Deus ama. Deus é gratuito. Ele se antecipa. Ele faz por quem não merece, pelo estrangeiro, pelo não religioso. Deus não age da minha maneira. Deus não age porque está trocando algo conosco. Deus age em nossas vidas porque nos ama. eles ficam muito ofendidos com aquilo, furiosos eles ficam, levantam-se, expulsam Jesus da cidade, mas querem matá-lo, jogaram no precipício e Jesus passa pelo meio deles. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, é assustador. Nós vemos isso em Mateus, Marcos também, esse evento, mas em outro contexto aqui, Lucas mostra que eles queriam até matar Jesus naquela hora, no início da caminhada de Jesus, porque não queriam Deus daquele jeito, porque eles não aceitavam um libertador que fosse tão próximo deles, e que viesse falar da religião de uma maneira que eles não estavam acostumados. Mas Jesus não vem falar o que queremos, não vem confirmar nossas crenças, nossa maneira de achar que Deus deve agir ou não. Deus, Jesus vem nos revelar quem é Deus. E qual é a verdadeira religião? Como devemos viver a nossa fé? Aquilo que devemos buscar. Jesus não está falando que não é para a gente viver o que aqui a gente vive, da liturgia da igreja, não. Mas ele vem dizendo do essencial que aqui se deve manifestar. São Paulo, é claro, ele escreve na segunda leitura a igreja de Corinto, que lá haviam ricos e pobres, eles se dividiam, e os ricos tinham mais, os próprios menos, e havia muita divisão. E aí haviam aqueles que viviam a religião e os dons extraordinários do Espírito Santo, a cura, o milagre, a profecia, a oração em línguas, e eles acabavam hierarquizando as coisas assim, aquilo que mais chamava atenção, que era o mais espantoso. Eu quero que Deus cure, não é isso que você quer? Eu quero que Deus traga a cura da doença, da pandemia. Eu quero que ele resolva os problemas, isso é tudo extraordinário, não é? São os dons extraordinários. E aí São Paulo viu muita divisão no meio deles, muita coisa estranha. E aí São Paulo começa a falar, existe sim hierarquia. É importante o dom das línguas, da cura, da profecia, dos milagres, de tudo isso. Mas, nessa hierarquia de importância na nossa religião, existem realidades que são superiores, que convivem com estas, com o milagre, com a profecia, com aquilo que buscamos, com os pedidos que fazemos, mas que estão mais no centro. Porque muitas dessas coisas podem ser periféricas. Eu quero que Deus faça, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. E aí São Paulo lembra eles que o essencial, aquilo que realmente fica e nos move, a fé que nos sustenta, a esperança que nos impulsiona ao futuro, Deus, e o amor. E aí ele diz, mas quem é Deus e quem devemos ser na religião é o amor. E o amor se torna a regra. O amor se torna o centro. E aí podemos viver toda a nossa prática de fé, tudo aquilo que aqui vivemos na religião, Todas as orações que fazemos, a adoração que fazemos a Deus, e deve ser feito assim, mas tem sentido quando amamos. Se eu amo, se eu amo, tudo tem sentido. A religião está sendo vivido em modo pleno. Se eu não amo, é preciso repensar. Não sair daqui, continuar daqui, mas cuidar daqui precisamos mudar. Porque não podemos colocar nada acima do amor. Essa é a essência do próprio Deus e da nossa missão, da nossa religião, da nossa vida de fé. Eles não aceitaram um Deus que era muito próximo deles. Jesus, filho de José, talvez nós também não aceitemos um Deus que não vem para nos curar, para nos dar aquilo que pedimos, para mudar as coisas. Antes disso, Ele é um Deus que nos ama, que está conosco. A profecia de Jeremias, Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Ele até manda um momento com Deus, porque chama Deus de lago enganador. E tudo que Ele fazia, Ele sofria. Tudo que Ele falava em nome de Deus, trazia para Ele perseguição, dor. Mas, a palavra de Deus a Jeremias mostra que o que importa de fato é o chamado que Deus fez a ele. Jeremias, antes de te formar no mesmo clima da terra, eu te conhecia, eu te consagrei, eu te chamei para ser luz das nações. A palavra de Deus a Jeremias é como a palavra de Deus a nós. Antes de qualquer coisa, eu te chamei, eu te amo. Deus se antecipa a cada ser humano que existe nesse mundo, a cada um de nós. Nos ama antes que pudéssemos desistir, antes que pudéssemos pecar e nos perdoa. Antes que eu pudesse voltar, Deus vem até nós em Jesus Cristo. Antes que pudéssemos me arrepender do meu pecado, antes que pudéssemos ser bom, Deus me escolhe, me ama. Essa é a grande realidade, é o amor de Deus expressado na maneira como Ele lida conosco. Não do jeito que eu acho que Ele é. Às vezes, Deus não vai fazer nenhuma cura. Deus não vai fazer tudo que eu estou pedindo. Mas, isso não muda quem Ele é. E nem quem eu sou. A grande verdade, também aqui em Jeremias, que nós devemos levar conosco em todos os momentos, principalmente naqueles dos quais Deus parece estar tão ausente, porque não fez o que eu quero, porque não está me ajudando do jeito que eu quero que Ele me ajude. É a palavra dEle a Jeremias. Eu estou contigo. Ele está no meio de nós. É o que nós repetimos insistentemente. Pedimos a Deus que isso entre nossas cabeças, para que nós compreendamos que Ele está conosco. Deus não quer trocar nada, te dar algo porque você é bom, porque você fez o bem. Não! Ao fazer o bem, ao amar, ao perdoar, nós já estamos recebendo tudo, porque Ele já deu tudo. Mas, estamos ali e nos abrindo para receber esse fundo. Que neste ano, nós possamos, por meio da nossa oração, pedindo o dom do Espírito Santo, compreender essas verdades, compreender que Deus está junto de nós. E esse é o maior dom que podemos ter. E com Ele nós enfrentamos tudo. Tudo. Que Ele convença nossos corações dessa verdade. E que nós também estejamos convencidos de que amar o nosso próximo e adorar o nosso Deus deve coincidir. São partes da mesma realidade das nossas vidas. Viver em nossa religião é amarmos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos convença, que Ele nos dê as graças necessárias para vivermos essa vocação. Amém. 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 Amém.